Era uma vez uma família feliz. Eles eram namorados. Ela era novinha, mas casou com ele. Daí um dia, ele foi trabalhar e ela ficou sozinha em casa. Daí apareceu ele. Que apesar de pequenininho, comeu ela. Só que ela não quis. Não, não, não. Creta, gente. Daí quando ele chegou em casa, ela estava lá abalada. O que aconteceu? Só que como ela estava muito traumatizada, ela largou ele. E ele ficou sozinho e para sempre. Até que um dia, ele apareceu de novo. E aí foi amor à primeira vista. E aí eles viveram felizes para sempre. E acabou a história. E aí E aí E aí E aí